Oi meninas, tudo bem? Olha a maquiagem que eu trouxe hoje, bem colorida, bem divertida pra você ir pra qualquer lugar. Agora é verão, fica muito legal essa maquiagem. Achei até um anel meu aqui que combinasse com essa maquiagem, adorei. Um batom bem nudezinho, bem simples. Espero que gostem dessa linda, linda maquiagem e continue assistindo. Começando então com o de sempre, o corretivo da Colos. Um pouquinho embaixo, porque vai sombra bastante embaixo. Agora eu vou pegar, se você tiver um jumbo branco, é melhor, tá? Mas eu não tenho, então eu vou pegar um lápis branco normal. Ó, aqui pra sombra pigmentar legal. Aqui e embaixo também. Porque o azul vai ficar bem mais vibrante com o lápis branco. Agora, a gente vai pegar esse rosa misturado com esse, tá? Vou passar aqui. Não no começo, tá? Porque no começo vai dourado. Então a gente começa um pouquinho depois. Tá? Ó. Agora eu vou pegar mais do claro e colocar aqui mais no meio, assim, porque eu quero essa sombra um pouquinho mais clara. Tá? Pronto. Agora, com o mesmo pincel mesmo, eu vou pegar essa mais escura, pra fazer o cantinho externo e o côncavo. Essa mais escura. Depois, por cima, um pouquinho, eu vou pegar esse roxo mais escuro. Tá? Vamos lá. Primeiro o rosa. No canto externo. Tem que ser mais escuro que a sombra que você passou aqui no meio, tá? Ó, tá vendo? Mas eu quero um tonzinho roxo. E aí eu vou vir com o roxo. Por cima desse rosa aqui. E aí, antes de dar aquela esfumadinha, eu vou passar uma sombrinha branca abaixo da sobrancelha. Bem pouquinho. Voltando aqui, ó. Eu não quero que o roxo apareça. Eu só quero que ele escureça o meu rosa. Tá? Vou esfumar com o dedo. Certo? Aí. Vou colocar um pouquinho mais de roxo aqui. Pra escurecer. Eu vou aqui na frente. Ó. Vai ficar assim, tá? Agora a gente vai vir com o azul. O azul, como é aqui embaixo, é mais difícil de passar. Eu vou vir com o pincel chanfrado. E vou passar o mais claro da paleta. Que é esse daqui, ó. Tá? E vou fazer uma linha aqui embaixo. E vou fazer um puxadinho. Aí no finzinho é o dourado. Vou usar esse dourado aqui, bem amarelinho da paleta. E vou colocar no canto interno aqui. Em cima do branquinho que sobrou. Vou voltar com o rosa em cima dele aqui, pra não ficar marcado. E com o azul também, pra não ficar marcado. Ó. Certo? Agora vem o delineador da Vult. Faz assim, pego aqui, ó. E vem. Tá vendo a marquinha do rosa com o roxo? Eu vou fazer um risco aqui no meio. E vou emendar com o resto. O delineador tá pronto. Agora a gente vai vir com o lápis preto na linha d'água. Certo? Se você quiser esfumar, eu não esfumei nesse. Mas se você quiser, tudo bem. Agora é o rímel. É o magnife da Avon. Agora um pouquinho por cima, o normalzinho, de volume. E é isso, o olho. Legal, né? Vou usar um pão mais escuro só pra bronzear, porque eu acho que essa maquiagem já tá muito colorida pra qualquer cor de blush. E batom. Quas são nudes daqui da Max Love. Tá? É essa maquiagem de hoje, bem colorida. Espero que gostem. E até o próximo vídeo. Tchau.